Galerinha, mais uma dica de pipoca gostosa, gente. Você pega a banana, massacra toda a banana, dá uma fritadinha na banana e joga o milho. Será que frita, gente? Será que a pessoa vai jogar um óleozinho pra ajudar? Pelo jeito não jogou não e tá fritando, hein? Será que fica bom? Pipoca de banana. Galerinha, bora aproveitar aqueles panfletos que você pega na rua, que todo mundo te entrega na rua e você pega pra ajudar. Continue assim, glória a Deus, aleluia. Olha lá, você dobra ele de todos os ladinhos ali, vai fazendo uma marcação bem forte, aí dobra de novo, dobra de novo, bora acompanhar, porque senão a gente se perde. Galerinha, olha onde fica os ovos, os filhotinhos do caranguejo, gente. Você sabia? Se você sabia, comenta aqui. Eu não sabia não, gente. Olha, é tão pequenininho. Que fofo. Galerinha, olha um presentinho bom pra mamãe e pro papai aí, gente. Espremedor de alho bem diferentinho, gente. Mas é bem mais prático e bem mais rápido. Eu gostei dessa ideia, viu? Olha, dá até pra abrir a garrafa. Galerinha, olha uma dica aí pra quem gosta desse negocinho aqui do lado, assim, do cabelo, gente. O meu é bem pequenininho, eu não consigo fazer. Mas pra quem gosta de fazer, gente, olha lá. Você pega o negócio de cílios, limpa bem limpinho, né, pra poder usar. E começa a fazer as ondinhas aqui, gente. Fica super fofinho e arrumadinho. Olha lá. Você usaria? E nessa empresa que os armários começaram a abrir sozinhos, gente. Os armários tem chave, tem segredo, mas eles estão abrindo sozinhos, gente. Será que é uma alma ou espírito? O que é isso, gente? Nossa, eu ia ficar morrendo de medo dessa ideia aí na hora. Nem ia voltar mais. Galerinha, nada melhor do que convidar uma artista para o seu casamento, para a sua festa de 15 anos, pra ela fazer alguma obra ali e encantar todo mundo, gente. Olha lá. Essa mocinha pintando ali, desenhando, eu não tô vendo nada, mas eu acho que ela fez alguma coisa ali. Vamos ver? Olha, jogou um pó. Gente, que da hora! Nossa, eu gostei, foi mesmo da vestida dela, viu? Gente, olha, encanta todo mundo. Todo mundo fica surpreso e fica muito legal. Dá o que falar a sua festa, gente. Olha, que maravilhoso. Eu amei. Galerinha, vocês já viram um camaleão dando à luz, tendo filhotinho, gente? Vocês já viram? Eu nunca vi. Bora ver. Olha lá, gente. Bem no galho mesmo. Será que o bichinho não vai cair, né? Olha, ele tá saindo, tá saindo. É bem pequenininho. Gente, acho que vai cair. Será que ele não morre? Não machuca ele se ele cair? Eita, tá caindo. Ah, ele grudou. Vixe, tá escorregando bem devagarzinho. Parece um cocôzinho, né, gente? Olha lá, vamos ver. Ai, o camaleãozinho. Gente, ele é tão sensível, né? Deixar o bichinho sozinho assim. Será que ela não desce ali pra limpar ele? Sei lá, fazer alguma coisa. Olha, já nasce, já se pendurando nas coisas. Olha, ele tá mudando de cor. Tá vendo? Tá ficando mais escuro. Gente, que fofinho, que legal. Nunca tinha visto isso. Olha, tadinho. Fica aí no cantinho. Daqui a pouco sua mamãe vai aí, né? Olha. Olha. Galerinha, bora aprender a fazer um mústio de bexiga, gente? Pra qualquer festa que você quiser. Olha lá, você junta várias bexigas marrões. Aí pega mais bexigas marrões, maior. Depois faz a orelhinha, o pezinho, a boquinha, o narizinho. Que lindo.